E aí galera do canal Rick Viagens, tudo bem? É gente, não tão bem assim. Hoje o vídeo é para trazer para vocês uma informação que todos já devem saber aí sobre a 1, 2, 3 milhas. Que desastre, né pessoal? Então, como eu tenho um grande respeito com o meu público e com meus seguidores, vem aqui para me pronunciar deixando bem claro que o canal Rick Viagens, quando dá as dicas de passeios, de viagens, de hotéis, a gente tenta trazer para vocês aqui o intuito é ajudar com dicas onde você possa fazer uma viagem, onde você consiga programar todo o seu passo a passo para você não ter problemas. E quando a gente passa uma informação onde a pessoa consegue fazer essas coisas, a gente fica muito satisfeito. Porém, a gente também traz para vocês quando as coisas não dão muito certo. E é o que está acontecendo com a 1, 2, 3 milhas. Vocês sabem que eu trago aqui essas informações no intuito sempre de ajudar. Então, eu tinha dois vídeos falando sobre a 1, 2, 3 milhas, que foi a experiência que eu tive até então com a empresa. Eu fiz compras de passagens aéreas e de hospedagem para minha próxima viagem, que é em outubro. Esta viagem é uma viagem muito importante, por se tratar de uma lua de mel. Então, eu sempre programei as minhas viagens com tempo hábil, para que tudo possa sair da maneira que eu planejei. Mas nós sabemos que contratempos acontecem. É o que está acontecendo comigo. Então, aqui eu irei passar para vocês a minha experiência e o que eu fiz para tentar resolver o problema. Com isso, não quero aqui falar mal da empresa, não é o intuito. Inclusive, o canal Rick e Viagens não tem patrocínio da 1, 2, 3 milhas. E o intuito é mesmo passar a minha experiência com essa situação. O que deu certo para mim, o que eu fiz. Não sei se isso será a melhor opção para você, mas para mim, para o momento, é o que eu consegui fazer para amenizar todo o prejuízo que eu tive com essa programação feita pela 1, 2, 3 milhas e que todos sabem que não vai ser atendida. Então, quem não é inscrito no canal, já se inscreve, deixe o seu like, fica no vídeo até o final e compartilhe com os amigos e familiares mais essas informações aqui do canal. Vem com a gente, galera! Continuando, galera, a gente vai fazer um vídeo para vocês aqui bem resumido. Eu não fiz roteiro, não fez nada. Eu vou falar para vocês aqui qual a atitude eu tive com relação a esse problema da 1, 2, 3 milhas. No dia 19 desse mês, de agosto, nós fomos surpreendidos com a informação de que a 1, 2, 3 milhas cancelou todos os seus pacotes, passagens aéreas, entre outros, dos seus serviços promo. Inclusive, as primeiras informações que eu consegui pegar foi através do canal do meu amigo Leandro, do canal Quero Viajar, que começou a colocar no canal dele algumas informações com relação a esse cancelamento, que eu até então não tinha conhecimento. Ao tomar ciência do problema, fiz o primeiro contato com a 1, 2, 3 milhas para ver qual era a situação do meu pedido. Ou seja, eu fiz pedidos de passagens aéreas, ida e volta para a cidade de Porto Seguro e também uma hospedagem em Arraial da Ajuda. Porém, ao entrar em contato com a empresa, depois de saber de todo o problema que já estava sendo anunciado em toda a mídia, fiquei praticamente o final de semana do dia 20 e 21 dentro do celular tentando resolver essa situação. Então, gente, como eu gosto de planejar as minhas viagens com bastante antecedência, as minhas passagens foram compradas no mês de abril de 2023 para a viagem em outubro. Paguei R$ 988,00 na minha passagem de ida e volta para duas pessoas para essa cidade, como mostra aqui o comprovante. E após o pagamento, a empresa mandou para mim e-mails informando que a reserva estava feita e que era para preencher um formulário e aguardar que em até 10 dias antes da viagem seriam emitidas minhas passagens e tudo direitinho. Era uma das características do serviço promo. em onde a gente escolhia uma data e ela tinha a flexibilidade de disponibilizar para você um dia antes ou um dia depois emitir as passagens para a sua viagem. Após preencher os formulários com todas as informações, o site me informou que era para aguardar que assim que tivesse a posição, me mandaria todas as informações com relação a isso e, como eu disse, até 10 dias antes da viagem seriam emitidas minhas passagens. Porém, fomos surpreendidos nesse último dia 19 por essa informação que todos os pacotes, todos os serviços promo de setembro, outubro, novembro e dezembro seriam cancelados. E aí bateu desespero, né, pessoal? Porque com viagem marcada, uma data especial, eu não poderia ficar sem viajar. Tanto que eu já tinha feito hospedagem, passeios, tudo programado para que nossa viagem de lua de mel fosse bem sucedida. Porém, ao receber a informação de que todos os pacotes seriam cancelados, minha primeira reação foi entrar em contato com a empresa. Muito foi dito através de canais de informações, televisão e, inclusive, com pessoas famosas do Código do Consumidor e outros youtubers bem famosos, informando que não era para a gente aceitar o voucher que a empresa estava devolvendo, que o valor da sua passagem seria devolvido em vouchers. E vouchers, até mais de um voucher, dependendo do valor da sua compra. Porém, como a minha situação não podia esperar tanto, porque você colocar isso aí na justiça, você vai demorar tempo, você vai se desgastar. Então, eu queria resolver esse problema o mais rápido possível, porque eu não posso ficar sem a minha viagem, não posso ficar sem viajar. Então, eu fiz um contato com a empresa, onde foi passado para mim, através de e-mail, que eu teria que fazer uma solicitação de vouchers para a devolução dos meus valores. E foi o que eu fiz. Não sei se foi a melhor coisa, mas o intuito sempre foi resolver logo esse problema. Fiz todo o procedimento que a empresa me informou, fiz a requisição dos vouchers, o qual foi emitido para mim, como mostra aqui nesses demonstrativos. A empresa me mandou dois vouchers com valores iguais no valor total da minha compra, acrescido de 150% de juros, como ela prometeu. Fiz, então, reservas de passagens separadas, porque, como vocês sabem, ela não permite que você use os dois vouchers para a mesma viagem. Ou seja, eu tive que comprar uma passagem de ida para Porto Seguro usando um voucher e a passagem de volta para o Rio de Janeiro usando outro voucher. O que foi feito? E aí, pessoal, o detalhe. Como as minhas passagens eram na sessão de promo, o valor era muito inferior ao que está no mercado hoje para comprar passagens para este local. Então, com o voucher que eles me deram, eu tive que completar, como eu mostro aqui, o valor de mais R$ 1.219,34. E para completar o valor da outra passagem, o valor de R$ 1.435,82. Ou seja, uma pancada, né, pessoal? Mas, enfim, eu, como não poderia esperar, fiz essa aquisição dos vouchers e comprei essas novas passagens. Confesso que com muito medo de dar errado de novo. Ou seja, a empresa já não estava cumprindo com a sua obrigação. E aí, você adquirir mais passagens ainda e gastar mais dinheiro. Foi um tiro no escuro. Porém, essas novas compras de passagem foram feitas na sessão normal do 1, 2, 3 milha, onde emitem a passagem no momento da compra. O que foi feito através de e-mail. Recebi esses dois e-mails informando que a minha passagem tinha sido emitida. E, ao recebê-las, tive acesso ao meu bilhete de embarque com todas as minhas informações de voo, de horário e de aeroportos. Na mesma hora. Porém, não fiquei só nisso. Fiz um contato diretamente com a empresa que é a operadora dos voos, que é a Gol. E lá fiz uma checagem com a atendente sobre essas passagens que teriam sido emitidas. O atendente, então, me informou que tudo estava assim, correto. Com nomes, horários de voos e bilhetes de emissão de passagem. Tudo constava do sistema da Gol. O que me trouxe um pouco mais de tranquilidade. Ou seja, se você preferir fazer esse tipo de negociação, eu não estou dizendo aqui que você vai ter sucesso. Não estou aqui induzindo ninguém a fazer a mesma coisa. Cada um é responsável pelos seus problemas e tentar resolvê-los. Porém, para mim, é o que neste momento está me dando um pouco de tranquilidade. Sabendo que vou ter que esperar até 48 horas antes do embarque para fazer o check-in para realmente ter certeza de que tudo vai dar certo. E eu tenho certeza que vai. Eu fiz essa opção logo no início, já no dia 20 e 21, tendo em vista que muita gente vai procurar a empresa para resolver seus problemas. Então, eu quis correr e adquirir e garantir que o meu problema tenha sido resolvido. Quero deixar bem claro aqui para todos que esta foi uma opção minha de tentar resolver o mais breve possível essa situação. Porém, cada um é responsável por entrar em contato com a empresa e decidir se vai receber o seu voucher no momento ou aguardar as informações das autoridades competentes. Porém, essa foi a opção mais rápida que eu achei para mim. Não sei se realmente conseguiria embarcar em outubro. Porém, fico um pouco mais tranquilo mediante as informações que recebi da companhia aérea. E até lá, ficarei de olho em todas as informações que chegarem em meio e meio correspondente a essas passagens para a minha viagem. Mas, se a sua viagem está programada para 2024, eu indico que você aguarde um pouco mais pelas informações que estão para vir com relação à empresa. e decida o que é melhor para você. No mais, espero que realmente eu consiga embarcar e que em Porto Seguro eu consiga trazer para vocês todas as dicas de o que fazer, como chegar, atrações e muito mais. Porque sempre será o intuito do canal RIC Viagens dar essas informações para vocês para tornar a sua viagem mais tranquila o mais agradável possível. Então, pessoal, reflita bem, veja o que é melhor para você e faça tudo de acordo com o que a sua consciência mandar. No mais, eu agradeço a todos aí que estão aqui com a gente até agora. E se você gostou do conteúdo, nos ajude aí. Dê um like, se inscreva no canal e compartilhe com seus amigos e familiares. Mais para frente, a gente traz novidade para vocês. Valeu, galera!